E a cantora gospel e pastora Sara Mariano, de 38 anos, está desaparecida desde a noite da última quarta-feira, dia 24, quando saiu de casa em direção a Dias Dávila, na região metropolitana de Salvador, para participar de um evento religioso, conforme informado por seu marido, Ederlan Mariano. Ederlan foi o responsável por comunicar o desaparecimento à polícia. Segundo ele, Sara não chegou a confirmar se havia chegado ao evento. Na quinta-feira, a mãe da pastora expressou sua preocupação pela ausência de notícias da filha. Ela também mencionou que no dia anterior ao desaparecimento, Sara Mariano mencionou que precisava discutir um assunto sério, mas não teve a oportunidade de revelar o conteúdo. A família tentou entrar em contato com a pastora, mas o chip do seu celular foi desativado. A mãe da pastora ainda destacou sua surpresa por não entender como o marido não sabia o nome da igreja onde Sara se apresentaria. A última vez que ela foi vista foi ao entrar no carro que a buscou em casa, por volta de 21 horas e 30 minutos. O marido afirma ter conseguido imagens de câmeras de segurança que mostra a cantora entrando no carro. A polícia civil está investigando o caso, mas até o momento não repassou nenhuma informação. Se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhuma informação a respeito desse caso.